Você, é você mesmo, tá pegando uma mulher por fora do casamento né, tá pegando uma novinha né, chama novinha, chama, você tá achando que sua mulher não tá desconfiada né, você acha que não vai chegar informação pra ela não é, já chegou, você vai ser pego em flagrante, é você mesmo, você vai ser pego com esta ganga, esta rapariga, você vai ser pego em flagrante, e eu só desejo que sua mulher corte o seu pinto fora, você vai perder o pinto daqui por Natal, você vai perder seu pinto daqui por Natal, marque agora o seu amigo, manda este vídeo para o seu amigo que está saindo com outra mais novinha do que a mulher dele, mande agora. E agora, você que está do lado da sua esposa, olhe para mim, olhe para a televisão, olhe para a televisão, se você sorrir, você tá pegando uma novinha. Não tá a pina, se você sorrir de novo, você tá pegando outra mulher. Os colegas todos rindo né. Os colegas todos rindo. Obrigado.